Eu queria voltar um pouquinho na Argentina, porque Evita é uma dona, né? Virou um negócio de cultura pop que as pessoas endelsam essa mulher. E eu queria falar um pouco, que você contasse a influência dela, como ela operou diretamente, traçando as rotas para eles virem para a América. Com certeza, né? Depois que eles entraram no poder, acabou sendo um refúgio muito grande. Pessoas da alta sociedade, o Rudel mesmo, o Hans Rudel, participava, conhecia os presidentes tanto da Argentina como do Paraguai. Ela foi uma figura central pela influência que ela tinha e pelo acolhimento. Eles tiveram um acolhimento muito bom na Argentina. Era como se fosse uma nova Europa para eles. Eles estavam vivendo bem ali. Tanto que o lugar que eles escolheram aqui para vir foi a Argentina. Depois que o negócio foi ficando complicado, que eles acabaram indo para outros lugares. Mas eles ajudaram, ajudavam com influência, ajudavam na parte política, enfim, com proteção. Então, existia uma relação pessoal. Não é que alguém fazia alguém, não. Existia uma relação pessoal mesmo com esse pessoal. E não de graça. Eles deram, igual falei, a Argentina foi a primeira a ter um avião a jato aqui na América do Sul. Por quê? Por conta dessa tecnologia. Então, existia uma troca. Mas depois que o Estado de Israel foi formado certinho, que a Mossad ganhou força, que eles começaram, a Argentina se tornou um problema para os nazistas. Porque até hoje você vê muita coisa. Existem muitos filhos de nazistas na Argentina. Então, é um assunto complicado de você pesquisá-la na Argentina por conta da proximidade ainda da história. Me parece que os argentinos não aceitam muito bem esse fato. Essa é a grande questão. Mas ela fez a tal viagem. Sim, sim. Como foi essa viagem? Essa viagem foi para ter a influência, para poder conseguir, de certa forma, ajeitar o terreno. Então, o próprio Stroessner também foi para a Alemanha. Para contextualizar um pouco, nós estamos falando de um período onde o mundo inteiro estava preocupado com a Guerra Fria. Você pega a minha década de 60 e tal. Então, muitas coisas, né? Ela conseguiu resolver nessa viagem que ela fez por conta da dificuldade de um nazista, por exemplo. Então, a influência total que ela teve não foi só aqui na América, foi ter uma influência. Foi ela, digamos assim, que fez parte das trilhas dos ratos. Ela ajudou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti